Olá! Seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero falar sobre cabelos. Vou contar tudinho pra você sobre a linha Hidra e Alurônico da Euseve L'Oreal. Vem comigo! Bom, minha amiga, para começo de conversa, este não é um publi. Amaria que fosse, porque eu gosto bastante dos produtos da Euseve. Acho que junto com Palmolive e Pantene, é assim, uma marca que super dá certo com meu cabelo, que geralmente eu não tenho decepção. E aí o que acontece, né? Eu fiz uma resenha lá no Coisas de Diva, no nosso blog, inclusive tem link aqui embaixo no box de informações, e eu vi que ele foi muito acessado, muito procurado, então achei que seria interessante complementar falando também sobre o shampoo e o condicionador dessa mesma linha. Na verdade tem mais produtos, né? Se eu não me engano, um creme pra pentear e também a máscara, mas eu não testei. Então eu vou focar nesses três no dia de hoje, e eu espero muito que você goste, resenha aí sincerona, com pontos positivos e negativos. Então bora falar sobre a linha, né? Como o nome sugere, Hidra e Alurônico, é uma linha que contém ácido e alurônico. Esse é um composto, né, que eu já fiz até vídeo aqui pro canal, explicando um pouco mais, né, dessas propriedades que ele tem pra pele. E aí essa tecnologia foi empregada também para os cabelos, né? Com a finalidade de pegar aquele cabelo que tá bem desidratado, e repor a hidratação com eles assim bem macios, bem soltinhos, sem pesar muito. Então vamos às minhas impressões sobre os produtos, né, começando pelo shampoo e pelo condicionador. Primeira coisa, cheirosos. Cheirinho assim gostoso, de shampoo eu serve. Acho que não tem nenhuma fragrância diferente do que a gente tá acostumada. Então eu pessoalmente achei bem agradável, gostei bastante. Aí o shampoo, ele tem uma característica de ser um pouco mais perolado e cremoso. Então ele realmente já tem um que é um pouco mais hidratante. Quando você passa, ele faz espuma. E ele também tem essa característica mesmo de... Você sente que quando você tá limpando, tá hidratando ao mesmo tempo. Pra quem tem o cabelo muito oleoso, talvez não seja a melhor ideia de todas, porque a gente gosta de shampoo mais transparente, geralmente, né, pra poder dar aquela limpada boa. Esse aqui é mais hidratante, e no meu caso específico, eu sinto que ele limpa, porém os meus cabelos ficam oleosos mais rápido. É algo aí que eu preciso pontuar, que eu acho importante dizer. Quanto ao condicionador, tudo tranquilo, bem basicão. Ele é cremoso, então tem uma espessura assim boa, daquele tipo que, sabe, não cai muito da mão. Então não precisa de muito pra condicionar cabelos como os meus, que são médios, né. E mais fininhos. É, a quantidade tá ok, mas eles são bem fininhos, então não precisa muito mesmo. É, ele derrete muito rápido o cabelo, adoro falar essa palavra derrete, porque condiciona muito rápido, é isso que eu quero dizer. Dá essa emoliência, os cabelos ficam desembaraçados na hora, os meus não têm tendência a embaraçar, apesar de serem bem fininhos. É, e dá pra sentir já que estão mais condicionados e mais macios. E pra fechar nosso papo sobre a linha hidrealurônico, vou falar então do creme de hidratação noturna, que é o tipo de produto que eu nunca considerei usar. Sempre achei que creme pra pentear, creme pra deixar durante a noite, ia pesar o meu cabelo, só que isso não aconteceu com esse produto. Acho importante falar que eu testei ele por bastante tempo, com outros shampoos e condicionadores associados, que não eram da mesma linha. Então eu pude notar com bastante clareza que os meus cabelos ficam mais pesados, quando eu uso o shampoo e o condicionador juntos, né, e ainda mais com o creme noturno. Então assim, acho que pra quem tem cabelo muito oleoso, talvez não seja legal, eu acho que compensa no sentido de que enquanto eu tô no dia que eu lavei o cabelo, uma parte do dia seguinte, o cabelo fica realmente ótimo, assim. Diminui o frizz, fica mais bonito, mais brilhante, porém, eu tenho que lavar ele mais rápido, então às vezes isso pode ser um inconveniente pra algumas pessoas. Mas voltando aqui à questão, né, esse creminho de hidratação noturna, ele promete quatro vezes mais hidratação no cabelo. Não sei se isso é verdade, não deu pra comprovar, né, com tanta precisão, mas ele é excelente. Ele diminui meu frizz, eu não preciso passar muito por aplicação, até porque ele é um creminho também, um pouco menos pesado que o condicionador, mas ainda assim ele tem uma certa espessura, né, então eu passo muito pouco no comprimento e nas pontas, evitando a raiz, e às vezes faço isso com os cabelos molhados, depois passo um protetor térmico e seco, porque ele não tem essa função, ou então, com os cabelos já secos, passo ainda menos no comprimento e nas pontas, vou deitar e sinto que meu cabelo acorda mais bonito, mais macio, mais selado, com menos sensação de frizz. Então é um produto que eu gostei muito, tá tipo entre os meus queridinhos do ano, assim, possivelmente ele ainda sai no final do ano com uma eleição aí pra cabelo, mas enfim, gostei muito, recomendo, achei esse aqui bem sucesso, até mesmo pra cabelos como os meus. Bom, minha amiga, espero que você tenha gostado desse papo aqui sobre cabelos hoje, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, porque tem sempre muito conteúdo legal por aqui, e não deixe de acompanhar a gente também lá no Instagram, que é arroba coisasdediva. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!